Fala pessoal! Hoje um tour aqui no Mizu Studio! Vamos ver como é que é! Bom pessoal, hoje então um vídeo diferente, um vídeo que muita gente me pede, me pede também no Instagram, aqui no direct já aproveita e já entra lá, arroba brunomizoguti, para mostrar o Mizu Studio. E depois de que ficou pronto aqui, eu acabei não mostrando, eu só continuo gravando aqui normal, vocês sempre veem esse fundo aqui, quando eu pego um pouquinho aqui para o lado, aonde que eu vou fazer aqui na churrasqueira, a flame, aqui do lado que eu coloco a nossa Dinox, então hoje eu resolvi mostrar aqui para vocês, dar uma voltinha aqui e mostrar o que tem de equipamento, as coisas e como eu acabei desenhando aqui tudo. Ah, e aí, esse vídeo aqui vai para o canal, mas eu estou pensando em abrir um canal novo, que está vindo de novo, muita gente está me pedindo para eu mostrar outras coisas, coisas nerds, outras receitas, equipamentos, muita gente me pergunta que equipamento que eu uso aqui para filmar, então comenta aqui embaixo se você quer que eu mostre a câmera, lente, luz, todas as coisas que eu uso aqui para filmar para o canal, e só que aí eu vou colocar em um outro canal, né, porque aqui é só o seu vídeo, hoje aqui já é diferente para mostrar um pouco do estúdio, mas é porque é onde que eu gravo o seu vídeo, então bora lá, deixa eu até já abrir um pouco aqui ó, a lente, ó, que aí fica mais fácil, então o que que eu tenho aqui? Esse imóvel aqui atrás, eu disse que eu queria uma coisa meio, meio aberta assim, né, para poder mostrar e ainda não acabei de decorar, porque o meu estúdio ficou pronto no meio da pandemia ano passado, e a gente sempre deixa para a última hora, fala assim, não, na hora que estiver pronto, a gente vai lá na Top Stop, vai lá na, como é que chama outro, na Etna, compra os negócios para decorar, e aí ficou pronto e estava tudo fechado, as lojas, a gente pegou as coisas que tinha aqui em casa e foi arrumando, dando uma organizada, e agora está na hora de começar a organizar de novo, comprar mais algumas coisinhas, mas já está bom já, né, ó, minha coleção de faca, que eu tenho aqui, aqui embaixo também tem mais um monte de faca, ó, coisa de termômetro, sonda, aqui embaixo mais coisas de cozinha, aro, faca, ó, aqui embaixo é onde eu deixo os saquinhos para o sous-vide, e aqui embaixo coisas mais de produção, e aí eu fiz tudo de toque, cara, não façam isso na cozinha de vocês, inclusive, aqui do outro lado, na bancada, que essa bancada eu fiz de rodinha, também, e que aí eu posso movimentar ela para lá, para cá, jogar mais para cá, inverter se eu quiser usar o fundo branco, tudo isso, e aí, ah, viu uma coisa que eu fiz na hora que eu acho que estava pesado, que eu acho que é bem legal, é, eu fiz ela inteira eletrificada, então, todas as coisas eu gosto de já pegar aqui para poder gravar, né, e essa daqui é do Intuit, aqui é tudo 110, ali também é 110, e aí tem as banqueças, que a gente pode sentar aqui, ficar comendo, batendo papo com a galera, que não está tendo mais a galera, porque está tudo ainda nessa pandemia doida, mas na hora que acabar, a gente vai usar mais aqui, né, aí, de novo, mano, coisas de produção, tudo, prato de produção, para fazer potinho, coisas, né, as produções fotográficas, produção de vídeo, e aí, o cara falou, não, é mó legal, você não gosta de clicar, e não de fechar, é realmente bem legal, você aperta e fecha. Só que aí tem um problema para os gordinhos, que aí você vem aqui, você faz assim, você dá aquela pançada, e ó, abriu, aí toda hora que você vem aqui, você encosta aqui, ó, veio, bateu, olha lá, abriu aqui de novo, mas tem que estar fechando, mesma coisa, as gavetas, você bate, olha aqui, olha só coisa aqui, gaveta de coisas nerd, né, monitor, ó, tem um braço fácil para acender, olha, caixinha de som, outro monitor de câmera, extensão, porque tem que ter extensão, ó, tripézinho, rapaz, tem muita traia aqui, né, aí você bate, encosta, fechou, e aí som, aqui eu deixei, essa outra Bose, que o som da Bose é bem melhor, e aí está conectado com o AirPort Extreme, lá em cima, então eu toco via AirPlay, por Wi-Fi de qualquer iPhone, em qualquer lugar da casa, para cá, porque agora também está com um HeadMesh, ali em cima, e aí está vindo com fibra ótica, está ali o bagulho de fibra ótica, para vir para cá, então ele vem lá do escritório, fibra ótica, direto para cá, e a internet fica bala, e aí vamos continuar, então aqui eu tenho, uma Thermomix, como vocês conhecem no canal, que eu já faço muita coisa, a Flame, rapaz, a Flame eu uso para mim muito, e agora estou esperando, e saiu já, eu já falei com o Kugi da Dinox, forninho de pizza da Dinox, que vai ser, vai ser bom, o forno, que esse forno eu trouxe, lá do apartamento, então ele tem, parte elétrica em cima, e embaixo, ele é gás e elétrico, também, porque aí tem o grill elétrico aqui, exaustor aqui, que aí vai lá para cima, normal, e esse também era, que estava no apartamento, e eu coloquei um, meu, muito forte, muito forte, só que aí não dá para usar, quando grava, porque, peraí, vou mostrar para vocês, quase não faz barulho, parece uma turbina de avião, mas sai a fumaça, mas não dá para gravar, aliás, minha alergia aqui, essa alergia, de novo, todos os equipamentos, que eu tenho aqui, é tudo com rodinha, porque eu acabo sempre, trazendo ele, para cá, para eu poder usar, então, mesma coisa aqui, eu trago o móvel, um pouquinho mais para frente, se precisar, e coloco ela aqui do lado, porque eu gravo sempre, de lá para cá, e aqui essa alergia no carrinho, toda a parte aqui embaixo, de madeira, que eu acho, é, olha, esse carrinho aqui, é bonito demais, né, só que eu acho muito legal, então, tudo de madeira, aqui você pode colocar, mais coisa, aqui na rejeita, e aqui embaixo, eu uso todas as tábuas, e coisas de ferro, e chapa tal, eu deixo aqui embaixo, porque aí, todo mundo, para fazer a questão, soltou, parou, roda aqui, facinho, para, funciona, show de bola, e aqui em cima, de novo, continuando, o armário, ou a cartilheira, sei lá como é que chama, eu desenhei, para o cara fazer a parte de ferro, e aí colocou essas chapas de madeira aqui, com acabamento, eu esqueci o nome, que parece meu cobre, assim, que eu achei da hora, que é o mesmo que tem, aqui na, na bancada, para combinar, aqui o slider que eu uso, e aí depois no vídeo, se vocês quiserem, eu falo só sobre equipamento, que aí eu deixo ele, de frente para mim, que ele fica, automático, aqui a Dinox, DX300, e para mim, é a mais forte que tem, porque ela tem os dois queimadores, e a boca é um pouquinho menor, então mano, fica forte para caramba, e eu gosto muito, e dá para fazer churrasco, para uma galera boa, viu, então, e o que eu acho muito vantagem, é que você abriu, esquentou, desligou, fechou, daqui a pouco você quer voltar, fazer churrasco, vai de novo, aqui ainda tem um cooktop também, da Dinox, que aí eu uso para cá, quando eu vou usar, frigideira, ou refogar alguma coisa, e eles fizeram com um carrinho, bem mais largo para mim, porque aí também dá para apoiar coisas, olha aqui ainda tem, um monte de tábua, e mais uma grelha, aqui no cantinho, minha cervejeira colorado, e aqui ainda está a serra do Netão, porque a gente gravou um vídeo aqui, onde que ele desossou, uma barra inteira de contrafilé, e a gente ainda vai gravar mais um vídeo, cortando muita carne, e ainda está aqui então, está esperando, e aqui eu uso uma geladeira normal, com freezer, que está com pouca carne, sempre tem pouca carne aqui, não dá mais nada, e aí tem que acabar colocando também lá dentro, a geladeirinha aqui de fora, também não pode faltar, uma colorada, olha só aqui, ó, olha só aqui, olha só aqui, ó, coloradinha, coloradinha aqui também, geladinha, e na bancada, eu resolvi colocar vidro, porque eu acho mais fácil, poder limpar, só que risca, viu, então de tempo em tempo, eu vou ter que, ó, que aí cai sal, movimenta a tábua, pra lá, pra cá, e acaba arriscando o vidro, então de tempo em tempo, tem que acabar, trocando aqui o vidro, e é mais fácil, de poder limpar aqui, com um paninho e álcool, e limpar vidro, ah, e aqui no estúdio, também em casa, eu fiz toda a parte de automação, aqui de luz, então, miso estúdio, bancada, então, acende aqui, a parte da área, também, de fora, então acende a luz, e aqui, ó, acende, ó, apagou, e aqui acende, a luminária da bancada, e aí, antes eu gravava assim, né, na verdade não, aqui, eu já tinha a luz de gravação, que eu tinha, aquele holopote ali, pra fazer uma, e esse outro aqui, que eu acendia, toda a luminária, pra cá, pra fazer uma luz, bem difusa, só que aí, eu coloquei tudo luz amarela, aqui, de, 3300 Kelvin, porque como vai usar, essa área aqui, também, pra convivência, né, depois, então, eu gosto mais de luz amarela, mas pra gravar, eu acho melhor luz daylight, e aí, depois eu fui estudar, sobre os, CRI, das luzes, então, de iluminação, e aí, é uma luz, não tão boa, pra gravar, e aí, eu comecei a comprar os LEDs, profissas, que aqui, está com um softbox, strip, que eles falam, que é de 1,60 a 1,33, e aí, e o outro ali, de uns octa box, de 1,20, eu estava usando 2 octa, e eu comprei esse aqui, pra testar, que eu estou achando legal, e aqui, está com uns ledzinhos aqui, só pra ter um brilhinho, pô, estava na, com a Siri, só que, atualizou, e aí, eu preciso gravar de novo, o negócio, aí, aí, a luz fica melhor, então, aqui, o Miss Studio, é um espaço, que não é tão grande, mas também, é pequenininho, pequenininho, era lá no apartamento, onde eu gravava, lá no começo do canal, que, quem me segue, já há tempo, vai ver, lá, que era pequenininho, e aí, também, tinha tudo preso no teto, essas luzes, eu brigava, comi demais, e aí, eu acabei, montando aqui, o Miss Studio, que é muito mais fácil, e aí, também, é uma área de convivência, aqui, para o canal de semana, para chamar os brothers, quando puder, e quando voltar, então, espero que tenham gostado, desse vídeo, desse micro tour, aqui, e é isso aí, aí, comenta aqui no vídeo, se você vai querer, que eu grave, mostrando sobre equipamentos, só que eu vou colocar, num outro canal, e aí, eu mando o link, para todo mundo, valeu, não se esqueça de se inscrever, aqui no canal, ativar o sininho, para receber notificação, e é isso aí, entra lá no meu Instagram, é o Bruno Midoguchi, nós, e desculpa a termedeira aqui, porque a câmera, está pesada, viu, pesa essa lente, tchau.